Oi gente, meu nome é Zônia Mocasvedel, eu tenho 10 anos e eu gosto de Star Wars das Forças do Mal. Gente, então, o canal vai ser sobre desafios, sobre novelinhas, também eu vou trazer participações especiais, né gente? E eu espero muito que vocês gostem desse vídeo e do canal também, né gente? Então, eu não vou falar muito desse vídeo porque eu nem sei mais o que falar, né? Então, deixe muito like nesse vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo que eu postar aqui novo. Um beijo e tchau!